Nessa aula de hoje, nós vamos tratar da segunda lei da termodinâmica. Então, do meu ponto de vista, a segunda lei da termodinâmica é o tópico mais filosófico da engenharia e é o tópico que talvez mais agregue no sentido de diferenciar inventores amadores de engenheiros estudados com relação às ciências térmicas e com relação às possibilidades, em relação à produção de energia, máquinas, motos perpétuos e coisas assim. Vocês vão verificar isso. Ok, falando então de segunda lei da termodinâmica, é o tópico de leitura dessas referências mostradas aí, nesses capítulos. E, como introdução, eu gosto de discutir com relação à evidência experimental, a evidência que emerge da própria natureza. Por exemplo, observa-se que processos espontâneos possuem uma direção preferencial. Quando fala-se em direção preferencial, vamos entender uma direção preferencial no tempo. Em que sentido? No sentido que o processo reverso, reverso ao sentido preferencial, natural, eles não violam a primeira lei da termodinâmica. Então, por exemplo, se você tem uma xícara com café quente numa sala, qual que é o processo espontâneo ali da transferência de calor? É que o calor vai sendo transferido ali do líquido quente para as paredes, para a xícara e depois para o ar naquela sala. Se você deixar isso correr por muito tempo, eventualmente a coisa toda tende ao equilíbrio térmico. Tudo ficar à mesma temperatura. Então, isso é um processo espontâneo. Ninguém precisa fazer absolutamente nada para que ele corra nesse sentido. Agora, é possível fazer um balanço de energia. Você tem uma pequena massa de café ali, uma massa de ar grande no ambiente, e você colocar num ambiente que está inicialmente a 10 graus Celsius, uma xícara de café, sei lá, 200 ml de café a 90 graus Celsius. É possível você fazer um balanço de energia e até calcular a temperatura de equilíbrio entre um sistema, vamos imaginar aqui, entre o café e o ar na sala. O que vai acontecer é que o café vai esfriar bastante, vai de 90 até a temperatura de equilíbrio, e o ambiente, possivelmente, para ter mais massa, mais capacidade térmica, ele vai aumentar ligeiramente de 10 para 10, alguma coisa. E no final do processo, quando atingir o equilíbrio térmico, todos os corpos vão estar ali naquela temperatura mais baixa, de 10, alguma coisa. Agora, se a gente pensar o processo reverso, daquele ar doando energia térmica e concentrando essa energia de volta no café, ela não iria apresentar uma violação da primeira lei. Você ainda pode ter conservação de energia nesse suposto processo de reconcentração da energia do ar de forma imaginativa, doando parte da energia térmica dele para o sistema café. E aí o café seria aquecido com parte da energia que estava presente no ar do sistema. Então, é possível, nesse processo reverso, que nós podemos imaginá-lo, fazer um balanço de energia e não encontrar uma violação da primeira lei da térmica dinâmica. Ou seja, o que impede o processo reverso de acontecer não é a primeira lei, porque ela não seria violada caso acontecesse. Outros exemplos incluem um veículo, um veículo, uma rodovia aí tem uma certa velocidade, e o condutor pressiona os freios. É o que acontece. Você tem aí uma realização de trabalho ali da sapata de freio, da disco de freio, atreitando, fazendo localmente ali um trabalho em termos de partículas que se desprende, pensar alguma coisa assim. Então, aquilo resulta no aquecimento das sapatas de freio, aquilo resulta no aquecimento do disco de freio também. E se você esperar um pouco mais, depois que o carro parou, o calor vai para o ambiente também. Mas essa parte a gente é discutível ali com o café. Se a gente imaginar um processo reverso, se a gente filmar esse processo e inverter o sentido do filme, a gente veria que uma superfície aquecida colocou o carro em movimento. E a gente não verifica isso na prática. Tem também de uma corrente elétrica passando por uma resistência. Um exemplo comum aí é a resistência de chuveiro. Você passa uma corrente e ali, que é um trabalho elétrico, e ali ele resulta na resistência, na produção, na transferência de calor para a água. Se você chegar com um maçarico, então, esquentar aquela resistência, ela não produz a mesma corrente elétrica que foi utilizada no aquecimento. Mas não violaria. A primeira lei também. Então, o que a gente verifica é que a primeira lei é insuficiente para determinar se um processo existe ou não, ou se um processo é possível ou não. Então, existe essa percepção aqui. Levou-se o pessoal a pensar que... E para o pessoal, eu digo, quem pesquisou isso vários anos atrás? Então, percebeu-se uma necessidade de uma segunda lei. Tal que, para um processo existir, para ele acontecer, para ele ser espontâneo, tanto a primeira lei deveria ser respeitada, mas também a segunda lei, esta segunda lei, que não se sabia qual era, também deveria ser satisfeita. Então, adiantando um pouquinho a coisa, a segunda lei, ela estabelece direções no tempo e também qualidades de tipos de energia. A gente vai chegando a essa conclusão. Isso aqui é só uma parcela adiantada. Então, eventualmente, a segunda lei foi enunciada. E para a gente falar agora de uma definição da segunda lei, a gente precisa, então, lançar a mão de algumas definições. Então, iniciando aqui, nessa coluna, nós vamos fazer algumas definições para nós criarmos um vocabulário comum para que nós possamos ter enunciados. E, com relação à segunda lei, eu falei de enunciados no plural, não foi por erro, não. É que existe, sim, uma pluralidade de enunciados para a segunda lei da termodinâmica. Então, a primeira coisa que vai ser definida aqui vai ser reservatório térmico, ou reservatório de energia térmica. É melhor eu falar reservatório térmico. Quando esse quadro foi escrito, ele foi trabalhado anteriormente, mas agora eu vou falar para vocês. O símbolo dele, a gente põe uma espécie de uma caixa aberta, assim, ou assim. Então, é delimitar uma região, assim, ou assim. E escreve um valor de temperatura. Então, o que é um reservatório térmico? É um sistema cuja temperatura não muda. É um sistema de temperatura fixa. Então, a gente precisa ter esse conceito aí para poder enunciar a segunda lei mais para frente. Então, reservatório térmico. Não existe, efetivamente, reservatórios térmicos que sempre e eternamente estejam na mesma temperatura. E nós temos algumas aproximações. Se você for pegar, por exemplo, um grande rio, um grande lago, um oceano, uma parte de um oceano, que é mais uma parte da atmosfera, são aproximações de reservatórios térmicos. Ou um grande sistema contendo, por exemplo, uma substância pura em mudança de fase. Pega um grande sistema aí com o título entre 0 e 1, por exemplo, o meio, e aí ele vai conseguir absorver calor e doar calor em uma faixa relativamente grande sem mudar de temperatura. Então, nós conseguimos aproximar e dar alguns exemplos. Ou seja, um corpo muito grande, muito massivo, ou seja, com uma capacidade térmica grande. O que é a capacidade térmica? É massa vezes CP. Imaginando que os processos sejam feitos a pressão constante. Então, um grande lago, ele vai ter uma massa grande de água, que tem um calor específico alto, a pressão constante. E uma massa grande de água, realmente, consegue absorver e liberar calor em quantidades grandes sem que a sua temperatura mude significativamente. Então, está aí a ideia por trás de um reservatório térmico. A segunda definição que nós precisamos são de máquinas térmicas. Então, máquinas térmicas são dispositivos que transformam transferências de calor em transferência de trabalho. Na tira de prover trabalho, né? De gerar trabalho. Então, motores, motores de combustão interna são um exemplo de máquinas térmicas. Eles transformam, o motor steering, por exemplo, ele transforma a transferência de calor em uma transferência de trabalho em algum eixo ainda. E máquinas térmicas, elas podem operar em ciclo, ou seja, elas podem repetir a operação delas. Porque, realmente, é difícil vislumbrar o propósito de uma máquina térmica que funcione uma única vez, né? Imagina ser equivalente de um motor dar um único giro e parar, acabou, esse motor não sai mais para nada. É muito estranho, né? Então, realmente, a ideia de máquinas térmicas é que elas possam fazer o seu ciclo, né? Repetir, repetir, repetir quantas vezes seja necessário para que a gente obtenha o trabalho aí desejado sob demanda, né? Então, a anotação de uma máquina térmica é essa aqui. Então, por exemplo, aqui está, então, um reservatório térmico, aqui está um outro reservatório térmico, né? A máquina térmica, ela vai ser, geralmente, descrita aqui por um círculo, aqui, né? E aqui a gente coloca uma seta de calor que entra da máquina térmica, uma outra seta para o calor que sai da máquina térmica, né? É possível ter entrada de trabalho e saída de trabalho, né? Então, a ideia de uma máquina térmica é que o trabalho que sai seja maior do que o trabalho que entra, né? Então, ou assim, né? Ou a gente define o trabalho líquido, né? Que é igual a diferença do trabalho que sai menos o trabalho que entra, né? E escrever a máquina térmica dessa forma, né? Ou seja, ela está convertendo essas transferências de calor em uma transferência de trabalho. E essa seta azul aqui, né? Curva, essa seta está indicando, realmente, que ela faz uma operação em ciclos, né? Então, fazendo o balanço de energia em cima da máquina térmica, nós fazemos o que está entrando menos o que está saindo, Em termos de calor, né? É igual ao trabalho líquido, né? Porque o ciclo, né? Como opera em ciclo, né? Ela sempre retorna ao estado, aos estados que ela ocupou antes, ela não tem, ela, a máquina térmica, não tem como acumular energia, tá? Então, o trabalho líquido é a mesma coisa que o trabalho líquido que sai, né? Que é o trabalho que sai menos o trabalho que entra, que estão representados aqui, né? Então, essa é a propriedade de um ciclo, né? De uma acumulação de energia. Então, esse é o calor líquido que entra na máquina igual ao trabalho líquido que sai da máquina, tá ok? Nós podemos, então, definir uma eficiência térmica dessa máquina térmica, né? Veja, essa é a descrição abstrata de toda a máquina térmica, né? Aqui eu não coloquei nenhum componente real, né? Aqui está só a ideia dela mesmo, né? Em termos abstratos, assim, né? Ou seja, ela tem transferência de calor com reservatórios térmicos e ela produz trabalho e ela opera em ciclo, tá? Que é a essência aí de toda a máquina térmica. E a definição, exatamente. Então, o que nós ganhamos até agora, até esse momento, foi que nós abstraímos, nós queremos um conceito de máquina térmica baseado aí no conceito de reservatório térmico. A eficiência térmica é dada pela letra grega eta, né? E um subscrito t, t minúsculo de térmica, né? Então, uma eficiência definida, né? Em geral, como um resultado desejado, que no caso da máquina térmica é o trabalho, é o trabalho líquido que sai, é exatamente o resultado que você deseja de uma máquina térmica, dividido pelo fornecimento necessário para que esse resultado aconteça. Ora, qual é o fornecimento necessário para ela funcionar? O calor que entra na máquina, né? Então, esse aqui já é um subproduto, né? Da máquina térmica. Então, você tem uma entrada de calor, e você tem duas saídas. Então, em termos de balanço de energia, veja, essa entrada, ela está sendo dividida em duas coisas, né? Uma coisa que é, nós estamos considerando útil, e uma outra coisa que não estamos considerando útil, que estamos considerando como um subproduto. Ou seja, apenas parte desse calor que entra é transformado em algo útil. Outra parte, sai aqui como, esse calor que sai, é um calor, algo residual, por enquanto, né? Então, a proporção aqui, entre um e outro, será dada pela eficiência. conceitualmente falando, se a eficiência térmica for 100%, se ela for, você tem 100% do calor que entra transformado em trabalho, ou seja, entra calor e sai só trabalho. Eficiências menores do que 100% vão ter, necessariamente, calor que sai. Uma eficiência de 0%, seria o outro caso extremo, seria, realmente não estaria desempenhando como máquina térmica, né? Porque 0% teria 0 de trabalho, e todo calor que entrasse na máquina sairia por aqui, né? Então, eu coloquei os dois extremos aí, né? De 100% de eficiência, e de 0% de eficiência. Fazendo aqui uma manipulação algébrica, né? Também nós temos aí, que eficiência térmica, né? O calor, perdão, o trabalho líquido que sai, através desse balanço aqui, é o calor que entra, menos o calor que sai. Dividindo isso pelo calor que entra, dá pra representar também dessa forma. 1 menos o calor que sai, dividido pelo calor que entra. Esse 1 aqui, é aquela situação de 100%. Então, a existência de calor que sai, vai estar diminuindo, né? Da eficiência térmica. Ou seja, quanto mais calor sair, pior, para a eficiência térmica da máquina térmica. Então, aí vem a pergunta, né? Será que nós podemos ter máquinas térmicas que não rejeitem calor? Será que nós podemos ter 100% de eficiência numa máquina térmica, né? Então, seria essa situação aqui, né? Se eu não tivesse aquele calor saindo pra baixo, eu nem precisaria conectar a máquina térmica a um outro reservatório térmico, né? Então, se nós imaginamos uma máquina com 0 de calor que sai, nós concluiríamos que a eficiência térmica seria de 100%, né? Que todo o calor que entra na máquina seria transformado em trabalho, né? Só que isso é impossível dado a condição de que a máquina tem que fazer um ciclo, né? Então, na leitura de vocês, o livro-texto, ele faz uma argumentação nesse sentido, em que ele demonstra que você não consegue retornar ao estado inicial, por exemplo, vamos imaginar no ciclo, né? Um simples conjunto que estão cilindro. Quando você forneceu calor, você aqueceu, né? E uma parte disso foi transformado em trabalho, né? Pelo fato de você ter aquecido após a realização do trabalho, o fluido, ele vai estar mais quente do que ele estava anteriormente. E não tem como você trazê-lo de volta à situação que ele estava antes, àquela condição inicial, né? Àquele estado inicial, a menos que você retire calor também, né? Então, essa é uma forma de tentar ilustrar essa impossibilidade, né? Já tem aí mais de 100 anos já essa constatação, e há mais de 100 anos, né? Nunca ninguém conseguiu fazer uma máquina térmica e executar ciclo, né? Que dispensasse calor saindo. Ou seja, o que a gente acabou de constatar aqui é que é impossível ter eficiência térmica de 100%. Então, pelo menos essa possibilidade já foi eliminada, né? 0% a gente consegue ter, né? É só fazer o calor transferir pela máquina e não ter nenhum trabalho saindo. Isso é fácil. Se eu colocar uma barra de alumínio aqui entre os dois reservatórios, né? Eu vou ter calor entrando aqui, o calor saindo, né? O ciclo vai se reduzir a um ponto, né? A um único estado, né? E pronto. Tá feito uma máquina com 0% de eficiência térmica. Agora, 100% impossível. Agora, nós já temos, né? Já reunimos aí condições pra falar do enunciado dado por Kelvin e Planck da segunda lei da termodinâmica. Eu acho muito interessante os enunciados da segunda lei porque todos eles são extremamente taxativos, né? Olha só o quanto taxativo é. É impossível para qualquer dispositivo que opera em um ciclo receber calor de um único reservatório e produzir uma quantidade líquida de trabalho. Uau! Então isso é muito taxativo. Veja, colocou uma impossibilidade, né? Então, usamos o termo impossível aí, né? E não é impossível para alguns, impossível para todos, para qualquer dispositivo. Então, Kelvin e Planck anunciaram que era impossível você bater isso aqui. Eles concluíram que era efetivamente impossível qualquer dispositivo ser inventado que viole isso aqui. Então, esse é o enunciado da segunda lei da termodinâmica segundo Kelvin e Planck. Então, é impossível para qualquer dispositivo que opera em um ciclo receber calor de um único reservatório e produzir uma quantidade líquida de trabalho. Então, você deve ter reparado que essa situação descrita aqui é exatamente o que tinha sido mostrado aqui nesse slide anterior, nesse quadro anterior. Então, nesse quadro a gente tem exatamente essa ideia de uma máquina térmica conectada apenas com um único reservatório e produzir qualquer quantidade de trabalho. Não dá. Segundo a lei, segundo o enunciado de Kelvin e Planck, taxativamente, diz, não, é impossível que isso funcione. É impossível isso acontecer. Antes de ser educado da segunda lei da termodinâmica, eu já me vi contemplando em um dia muito quente. Eu já me peguei pensando assim, poxa, mas será que não seria possível aproveitar toda essa energia que está aqui, essa energia térmica, para transformar em algum trabalho? Então, a resposta vem aí para o enunciado de Kelvin e Planck. Não, não é possível aproveitar essa fonte de energia sem que você disponha de um outro reservatório térmico a uma outra temperatura. Então, não tem como você extrair trabalho usando uma única fonte ou um único ambiente. Então, como corolário, é impossível que uma máquina térmica que opere em ciclos tenha uma eficiência térmica de 100%. Então, esse foi o enunciado de Kelvin Planck da segunda lei do termodinâmico. Para complementar aqui o estudo de segunda lei, nós vamos agora contemplar um outro tipo de equipamento, que são os refrigeradores e bombas de calor. Então, esses são dispositivos que recebem trabalho, veja agora, note a inversão, são dispositivos que recebem trabalho e causam transferência de calor de um reservatório térmico a baixa temperatura para um reservatório térmico a alta temperatura. Então, são isso que refrigeradores e bombas de calor fazem. Então, eles recebem trabalho e causam a transferência de calor no sentido que seria contrário ao espontâneo da natureza. Ou seja, eles transferem calor de um reservatório de baixa temperatura para um reservatório de alta temperatura. Quero que a gente, lá no começo, viu que espontaneamente, não aconteceria com o café. Uma vez que, se o ambiente estivesse de alguma forma transferindo a sua energia térmica para o café, o ambiente seria relativamente mais frio em relação ao café. E a seta do calor estaria vindo aqui de baixo para cima. De baixa temperatura, L de low, temperatura low e temperatura H de high. Low e high, isso é baixo e alto. Mas, acontece que o refrigerador doméstico aí faz exatamente isso. Exatamente o quê? Exatamente o que está escrito aqui. ele recebe uma entrada de trabalho, não pode faltar esse detalhe aqui. Ele opera em ciclos e ele causa essa transferência de calor aqui de uma região mais fria para uma região mais quente. Num refrigerador, essa região fria aqui, ela é o compartimento, ele é aquele espaço interno da geladeira, nós chamamos de espaço refrigerado. Então, ele realmente, ele está tirando o calor ali de dentro e está jogando para fora para um ambiente que está mais quente. Claro que a tendência natural é que, como isso aqui, dentro lá da geladeira, não é, ele é isolado termicamente até um certo ponto, mas ele não é perfeitamente isolado. Tanto é que se você desligar a geladeira, o que vai acontecer? O calor vai fluir agora espontaneamente, naturalmente, da região de alta temperatura para a região de baixa temperatura. Então, para criar esse fluxo contrário, o refrigerador ou a bomba de calor, eles possuem essa entrada de trabalho. No caso de uma geladeira doméstica, um refrigerador doméstico, esse trabalho aqui, nós vemos como da forma de trabalho elétrico, então é quando você pluga ali na tomada. Ok? Agora, nós estamos usando dois nomes aqui, refrigeradores e bombas de calor. Então, vou deixar bem claro que o equipamento em si é o mesmo para refrigeradores e bombas de calor. É o mesmo equipamento. A nomenclatura difere com o nosso interesse. Ele é um equipamento que consome trabalho e ele envolve duas transferências de calor. Uma entre aqui na região fria, retirando o calor da região fria e uma outra transferência transmitindo calor para a região quente. E aqui, se o nosso interesse estiver voltado nessa transferência de calor, se o nosso interesse estiver nesse resfriamento aqui, aí nós chamamos o equipamento de refrigerador. Agora, se o nosso interesse está nessa outra transferência de calor aqui, que no caso do refrigerador doméstico, veja que nós não estamos mudando o equipamento. É o mesmo equipamento. O que muda é o nosso interesse, o nosso uso, o destino. Como que isso vai ser múltiplo para nós? Onde que aparece essa transferência de calor em geral nos refrigeradores domésticos? Ali naquela parte de trás. Naquela parte de trás da geladeira é onde fica bem quente, mais quente que o ambiente é por ali que está saindo aquele calor. Então, se o teu interesse estiver naquela transferência de calor, aí você está usando uma geladeira como bomba de calor. Então, existe essa dupla nomenclatura para o mesmo equipamento. Então, por exemplo, se você vai resfriar os alimentos com o refrigerador doméstico, você efetivamente está usando ele como refrigerador. Agora, se você quiser secar uma meia lá, pendurando ela lá atrás, claro que eu não estou recomendando isso, eu só estou ilustrando. Se você quiser secar uma meia ou alguma coisa ali, colocando em contato com a parte de trás, você passou a usar a geladeira também como bomba de calor. Então, só para ilustrar o conceito, não estou recomendando ainda. Mas, em muitos países, especialmente quando tem variações grandes de temperatura em relação a verão e inverno, quando você tem uma amplitude grande, normalmente isso acontece em latitudes médias, tanto no hemisfério norte quanto no sul. Então, seria a partir dos trópicos em direção aos polos. Como você vai ter um verão muito quente e inverno muito frio em certos lugares, a refrigeração do verão e o aquecimento do inverno se dá através de um sistema que opera intermitentemente, como bomba de calor ou como refrigerador. Então, é possível que você tenha o mesmo sistema sendo exclusivamente ar-condicionado durante o verão e sendo bomba de calor no inverno e usando a mesma infraestrutura. Então, lá em máquinas térmicas, quando nós estávamos falando de máquinas térmicas, nós tínhamos definido a eficiência térmica, aquela letra grega ETA-T. Aqui, com refrigeradores e bombas de calor, nós falamos em coeficiente de performance, ou o COP. Coefficient of Performance do inglês. Então, o COP também é resultado desejado pelo fornecimento necessário e a diferença é que nessa área aqui, o resultado desejado pode ser essa transferência de calor ou essa aqui. Então, aí surge, portanto, dois COPs distintos. O COP R, que é o COP de refrigerador, cujo resultado desejado vai ser o calor transmitido em baixa temperatura. Esse aqui. E o COP BC, que é o COP de bomba de calor, cujo resultado desejado é essa transferência de calor aqui. Então, estão aí as fórmulas para cada COP. Então, naquele quadro, dessa vez aqui, eu não tinha apagado o enunciado de Kelvin Planck, deixei aqui, e agora, nós estamos em posição, agora que vimos o que é refrigerador, o que é bomba de calor, de contemplar o enunciado de Clausius, da segunda lei da termodilâmica. Não lembro que eu tinha falado de uma pluralidade de enunciados por essa lei. Então, vamos lá. também taxativa, nós estamos tratando da mesma lei. Então, diz assim o enunciado de Clausius, da segunda lei da termodilâmica. É impossível construir um dispositivo que funcione em um ciclo cujo único efeito seja a transferência de calor de um corpo com temperatura mais baixa para um corpo com temperatura mais alta. Então, isso é o enunciado de Clausius. Então, veja que o enunciado de Kelvin Planck, ele é baseado em máquina térmica. Já o enunciado de Clausius é baseado em refrigerador. Ou, na verdade, ele está dizendo que é refrigerador espontâneo não existe. É impossível construir um dispositivo que faça essa transferência de calor, mas que funcione em ciclo e, deixa eu colocar de outra forma, é impossível construir um dispositivo cujo único efeito seja essa transferência de calor. Então, o que Clausius está dizendo é o seguinte, nenhum dispositivo vai fazer com que um café frio em cima de uma mesa se aqueça de forma espontânea. Então, realmente, é impossível construir um dispositivo que faça isso. a importância coloco aqui no único efeito. Então, um dispositivo que faça apenas essa transferência de calor no sentido contrário ao espontâneo da natureza, sem outros efeitos. O que seria esse outro efeito no refrigerador? Seria a entrada de trabalho. Então, na verdade, os refrigeradores não violam a segunda lei da termodinâmica. Como corolário do enunciado de Clausius, nós temos aqui que é impossível ter um refrigerador ou uma bomba de calor com copo tendendo infinito. ou seja, o que Clausius está dizendo? Ser um único efeito. Então, voltando aqui na definição dos copos, é que o resultado desejado seria essa transferência de calor, seja por aqui ou por aqui. Mas, se não há nenhum outro efeito, esse trabalho não existiria, seria zero. Então, o enunciado de Clausius proíbe que o refrigerador tenha copo infinito, ou seja, aquele que refigere alguma coisa de forma espontânea, sem que haja gasto de trabalho. De fato, desde que ela foi proposta nessa segunda lei, não se encontra nada que viola ela. É uma lei física, é uma lei da natureza. Se realmente esses enunciados capturam o princípio físico que existe, então realmente não vai haver violação por se tratar de um princípio físico, de uma natureza do universo. E se você pensar por que as leis não... por que o universo tem lei? Aí já estamos realmente... Eu avisei que esse assunto é filosófico, né? Se você for pensar por que o universo tem lei, aí você vai entrar num caminho muito interessante. Você pode chegar a descobrir o Criador, se você entrar numa linha filosófica dessa. É interessante que as leis do universo, elas funcionam iguais em todo lugar, elas estão em todo lugar, ou seja, elas são unipresentes, elas parecem que conhecem tudo o que está acontecendo, elas são unicientes, e elas têm um poder de se impor a tudo o que acontece. Então elas são unipotentes, unipresentes e unicientes, né? Então se você for comparar com teologia, você vai ver que tem alguém assim também. Então você pode ser persuadido estudando as leis da natureza de que talvez essas leis são assim porque elas refletem o caráter daquele que as colocou nos seus lugares. Então, se a lei é essa mesma, se existe uma lei da natureza, que nós chamamos de segunda lei da termodinâmica, se tal lei existe e ela é lei física, ela nunca vai ser violada, exatamente por ser lei física, né? Que nós vemos o caráter das leis físicas e sempre funcionam daquela forma e sempre impõem que a realidade evolua, que o experimento, que os acontecimentos evoluam segundo ela. Então, se é conservação de massa, vai haver conservação de massa. Se é conservação de energia, vai haver conservação de energia. Então, se for a segunda lei, vai ser conforme a segunda lei. Ou seja, certos processos em uma direção eles vão ser espontâneos e na outra direção jamais vão ser espontâneos. Então é disso que a gente está falando. O homem, via método científico, ele está fazendo o caminho inverso, os homens não nascem sabendo as leis. A gente pode fazer experimentação, fazer vários experimentos, fazer hipóteses e chegar a certas conclusões e ir testando. Então, nos parece, já há mais de 300 anos, firme que a conservação de energia é uma coisa que sempre acontece no universo. Então, essa é a primeira lei da termodinâmica. E esses anunciados aqui, eles anunciam uma lei que também não há violação, dentro da termodinâmica clássica. Então, na nossa escala, realmente, a coisa cabia conforme essa lei. Então, olha só, nós temos dois anunciados, supostamente da mesma coisa. Qual que é a questão que vem? É que, será que os dois estão falando do mesmo princípio ou um está falando de uma segunda lei e o outro está falando de uma terceira? Ou seja, será que os dois estão falando da mesma coisa? Ou, colocando de outra forma, será que os anunciados são equivalentes? Porque, por um lado, o anunciado de Kelvin Planck, ele impossibilita uma máquina térmica com 100% de eficiência. Já, o anunciado de Clausius parece um pouquinho mais largo. Olha, o refrigerador não pode ter copo infinito. Então, parece que esse aqui é mais rigoroso que esse. Mas, na verdade, se você for ver, é só uma matemática. Porque, aqui o trabalho está no numerador e aqui o trabalho está no denominador. Então, não se deixa levar por... O anunciado de Clausius proíbe que o refrigerador tenha um copo infinito. Então, ele não está proibindo nada. Não pense assim. É só um resultado matemático do trabalho está no denominador. Então, o próximo... Esse próximo slide aqui, ele fala da equivalência dos anunciados. Nesse processo de equivalência aqui, existe duas formas de demonstrar isso aí. A primeira é que você propõe uma máquina que viola o anunciado de Kelvin Planck. Então, por exemplo, aqui você tem esse reservatório térmico de alta temperatura, então, TH maior que TL, recebe essa transferência de calor, que é H, e você tem uma máquina aqui, impossível, operando em ciclo, que está em contato apenas com esse reservatório e está produzindo uma quantidade de trabalho. Quanto de trabalho que ela tem que produzir? Todo o calor que está recebendo. É só fazer um balanço de energia aqui nela. Se ela é em regime permanente e em ciclo está recebendo essa quantidade de calor e produzindo trabalho, ela tem que produzir a mesma quantidade em trabalho que foi recebida em calor. Então, essa máquina aqui, ela viola a Kelvin Planck. Será que eu consigo construir alguma coisa que viole? O anunciado de Clausius. Então, aí é a hora que a gente coloca uma segunda máquina aqui, a gente coloca um refrigerador. O refrigerador, a gente sabe que o refrigerador em si não tem problema nenhum. Ele não viola o anunciado de Clausius. Então, tá bom. A gente coloca um refrigerador aqui que opera em ciclo e ele extrai aqui de um outro reservatório mais frio, uma temperatura TL menor do que TH. Você não. O sistema, ele recebe um calor QL e está recebendo essa quantidade de trabalho. Então, vamos fazer um balanço de energia aqui e concluir que o que está saindo lá em cima de calor tem que ser o QL mais W que é igual a QL mais QH. Então, o que acontece? Se nós formos juntar essas duas máquinas em uma só, nós temos essa operando em ciclo, em violação do Céu de Kelvin Planck, e essa aqui operando em ciclo também. E qual que é o resultado líquido dessa máquina conjunta aqui? Ela está transferindo, não tem interação de trabalho fora dessa caixa, desse retângulo vermelho, mas ela está causando a transferência de calor espontânea um valor QL para cá e aqui QL mais QH menos QH. Então, esse QH saindo cancela esse entrando. Ou seja, essa máquina conjunta aqui ela está violando o enunciado de Clausius. Por quê? O conjunto está se comportando dessa forma. Ele está passando o calor de um reservatório de baixa temperatura para um reservatório de alta temperatura sem nenhum outro efeito externo. Então, o que eu mostrei aqui? A violação do enunciado de Kelvin Planck levou à violação automática, ou à possível, à violação potencial do enunciado de Clausius. Então, isso já nos persuade de que eles sejam equivalentes. Vou colocar aqui, então, a segunda lei. a segunda lei da termodinâmica. Vamos falar aqui da equivalência dos enunciados. Ok. Então, é o seguinte, eu vou propor aqui uma máquina que esteja em violação do enunciado de Clausius. Então, você tem aqui um reservatório de alta temperatura e eu vou colocar um sistema que é impossível que é executando um ciclo e o que ele faz, o que ele supostamente faz é a transferência de calor aqui, você tem um TN menor do que TH. Então, vamos imaginar que este sistema ele cause o único efeito seja esta transferência e que é L lá para cima. Então, o que acontece? Eu acabei de propor uma coisa aqui que viola o enunciado de Clausius. Então, essa maquininha aqui que eu vou colocar o asterisco nela, essa máquina ela viola o enunciado de Clausius. Será que usando ela eu consigo construir uma outra máquina que viola o enunciado de Calvin Clark? Bom, vamos ver então. Então, deixa eu apagar aqui esse reservatório, não sei o quanto eu vou precisar deles, mas eu vou apagar aqui e eu vou continuar ele, continuar esse reservatório para cá. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar uma máquina térmica aqui, normal, então, uma máquina térmica que operam em ciclas, vou fazer setinha torta aqui, e essa máquina térmica vou esticar para cá também esse reservatório aqui, então, são os mesmos reservatórios, então, a máquina térmica o que ela vai fazer? Ela vai receber uma quantidade de calor aqui e vai devolver, vamos para que ela seja tal, que ela devolva uma quantidade de calor que é L lá para baixo, e aqui eu tenho uma quantidade de QH e ela produz um trabalho líquido igual a QH aqui a letra está deteriorando aqui, então, QH menos QR, então, fazendo o balanço nessa máquina térmica aqui, realmente, está entrando QH e saindo os dois, então, o trabalho líquido tem que ser essa diferença, perfeito, então, conceitualmente, veja, não tem nenhum problema aqui com essa máquina térmica, está essa máquina térmica que ela está tranquila, então, agora eu vou criar uma terceira máquina aqui, em que ela envolve essas duas aqui, então, essa aqui é a minha terceira máquina, veja que essa máquina térmica isolada, ela não viola o enunciado de Kelvin Planck, agora, vamos analisar o que realmente é essa máquina aqui, eu vou precisar de abrir um espaço aqui, vou jogar isso aqui para cá, vou jogar mais para cá, então, essa máquina que eu vou representar ela desse jeito aqui, esse conjunto aqui, nada mais está fazendo do que, vou analisar a interface dela, ela está conectada, então, vou colocar aqui o TH, está conectado com esse reservatório, deixa eu dizer melhor aqui, ele está recebendo QH menos QL, então, ela recebe QH menos QL, é só a quantidade disso aqui, está produzindo trabalho, um trabalho líquido aqui, que é igual a QH menos QL também, e só, e está operando em ciclo, está operando em ciclo aqui, daí eu pergunto, isso aqui pode? Não, não pode, porque isso aqui, então, essa máquina aqui, vou colocar aqui o A3 com laranja, então, o conjunto, esse conjunto aqui, viola, o enunciado, de Kelvin Plunk, então, exatamente isso que acontece, aí você deve ter, não, só pera aí, ele tem contato com esse reservatório aqui também, ah é? Não, esse QL aqui, que a máquina está rejeitando, eu posso conectar com essa região dessa máquina com essa aqui, então, aqui eu tenho uma transferência para ela mesmo aqui, então, como ele está rejeitando QL e recebendo QL aqui, eu posso curto-circuitar essas transferências aqui, e dispensar esse reservatório aqui, então, exatamente, então, o conjunto, então, se eu tenho uma máquina que viola o enunciado de Clausius, eu consigo construir um conjunto que viola o enunciado de Kelvin Plunk, e, aqui foi mostrado o contrário, se eu tenho uma máquina que viola o enunciado de Kelvin Plunk, eu consigo construir um conjunto que viola o enunciado de Clausius, então, baseado nessas duas constatações, nós chegamos à conclusão de que os dois enunciados são equivalentes, tanto que a literatura toda atesta que ambos são enunciados da segunda lei da termodinâmica, então, a segunda lei tem esses dois enunciados de coisas que são impossíveis de serem feitas, casas, né?